Atualmente, o homem mais rico do mundo é Jeff Bezos. Até a gravação desse episódio, o fundador da Amazon tinha 192,4 bilhões de dólares em sua conta bancária. É uma fortuna impressionante. Mas comparado ao homem mais rico da história, Bezos é um homem muito pobre. Porque aquele cara tinha muito mais dinheiro, e ele nem era um empresário. Quem era ele, e como ele fez fortuna? Você está prestes a descobrir. Esse é o Infinito, e hoje eu vou falar sobre a pessoa mais rica da história. Quando você acha que o homem mais rico da história viveu? Ele era contemporâneo de John Rockefeller, o primeiro bilionário em dólares da história? Ou ele viveu na antiga idade e fez fortuna enquanto o Império Romano estava sendo construído? Na verdade, o homem mais rico de todos os tempos viveu no século XIV d.C. E seu nome era Mansa Musa. Se você nunca ouviu falar desse homem, isso não é surpresa. Ele não é tão famoso quanto muitos outros homens ricos de diferentes épocas. No entanto, ele poderia dar a cada um deles uma vantagem. Segundo a versão oficial, a fortuna de Mansa Musa foi estimada em 400 bilhões de dólares. Ou seja, ele era cerca de duas vezes mais rico do que Bezos ou Elon Musk e outros bilionários modernos. Mas essa é apenas a versão oficial. Na verdade, historiadores que estudaram a história desse homem concluíram que sua verdadeira fortuna é simplesmente impossível de calcular, ou de apresentar números exatos e específicos. Em algumas fontes sobre os homens mais ricos da história, Mansa Musa chega a ter um pós-descrito, riqueza incalculável. Portanto, talvez sua fortuna fosse superior a um trilhão de dólares. Quem era esse homem e como ganhou todo esse dinheiro? Vamos descobrir. Mansa Musa nasceu em 1280 em uma família de governantes do estado medieval de Mali. Até 1312, o irmão de Musa, Abubakar II, governou Mali. Em 1312, ele abdicou do trono para explorar os oceanos. Abubakar II era obcecado pelo Oceano Atlântico e tudo o que está associado a ele. Segundo consta, Abubakar II partiu em uma expedição com uma frota de 2 mil navios e um secto de milhares. Eles partiram para o oceano e não voltaram. Imediatamente após a abdicação de Abubakar II, Mansa Musa tornou-se o governante do estado. Sob seu governo, o estado cresceu consideravelmente. Ele conquistou 24 cidades, incluindo Timbuktu, que já foi um dos maiores centros intelectuais e espirituais da África. Fortuna Ao assumir o trono, Mansa Musa recebeu não apenas enormes posses, que mais tarde expandiu, mas também recursos incrivelmente valiosos. Os dois principais foram ouro e sal. De acordo com estudiosos britânicos, durante o reinado de Mansa Musa, o Império do Mali foi responsável por quase metade do ouro do Velho Mundo. Grosso modo, metade de todo o dinheiro do mundo estava concentrado no Mali, e tudo pertencia a Mansa Musa como o único governante supremo. Mansa Musa tinha acesso ilimitado aos recursos mais valiosos do mundo medieval. Grandes centros de comércio de ouro e outros bens estavam localizados em seu território, e ele ficou rico com esse comércio. Mais dinheiro Não pense que Mansa Musa conseguiu um território incrivelmente grande, com uma quantidade incrivelmente enorme de recursos e não fez nada pelo resto de sua vida, desfrutando de uma riqueza incalculável. Ele foi muito bom governante, e expandiu a esfera de influência de seu país, bem como aumentou sua riqueza. Na verdade, sua própria riqueza. Um dos pontos principais dessa expansão do país foi a captura da cidade de Timbuktu, como já mencionei. Antes da intervenção de Musa, Timbuktu era um assentamento insignificante, mas após a chegada de Musa, ele foi reconstruído. Musa fez dela um dos principais centros de comércio de toda a África. A cidade começou a se encher rapidamente de dinheiro, que foi para o bolso de Mansa Musa. Caravanas de camelos carregando uma variedade de mercadorias passavam regularmente pela cidade. Nessa época, Timbuktu era repleta de enormes edifícios e palácios, o que confirmava sua riqueza, bem como a prosperidade e o bem-estar dos habitantes locais. Também, a mesquita de Jingereber foi construída na cidade em 1327. Após a construção da mesquita, Timbuktu se tornou um importante centro espiritual e religioso. A própria mesquita se tornou um dos centros mais famosos e importantes para o estudo do Islã. Mansa Musa tornou-se conhecido fora do Mali. Os habitantes de muitas terras juntaram-se voluntariamente ao Império de Musa, por causa do alto padrão de vida garantido aos cidadãos de Musa. Na verdade, os habitantes do Mali viviam muito bem e prosperamente. De acordo com alguns historiadores, não havia nenhum necessitado ou pobre em Timbuktu. Embora Musa adorasse dinheiro, ele era muito generoso. Ele certificou de que seu povo não precisasse de nada. Ao mesmo tempo, o governante era muito cruel. Se alguém tentou se revoltar para reconquistar terras ou obter a riqueza de Musa, ele mostrou uma forte resistência e reprimiu a rebelião. Para isso, Musa tinha um excelente e grande exército, graças ao qual conquistou tantos territórios. Há rumores de que Musa não perdeu uma única batalha durante seu reinado. Como eu disse, quando Musa começou a expandir ativamente as fronteiras do estado e se tornar cada vez mais rico a cada minuto, muitas pessoas na África começaram a aprender sobre ele. Mas apesar de ser um governo surpreendente, Musa permaneceu em grande parte desconhecido no resto do mundo e no nordeste do continente. Ele alcançou fama mundial em 1324, quando realizou o Reich, a peregrinação à Mecca. Por ser incrivelmente rico, ele não podia deixar de fazer isso da maneira mais pomposa e bela o possível. Em 1324, Mansa Musa mudou-se para a Mecca, fazendo a rota através do Saara e do Egito. Mas ele não fez isso sozinho e nem mesmo com um pequeno exército. De acordo com historiadores, o governante deixou Malia e mudou-se para a Mecca com uma caravana de 60 mil homens. 60 mil pessoas? É muita gente numa peregrinação. Na verdade, Musa estava acompanhado por toda uma cidade, que o seguiu por toda a África. O governante levou toda a corte real com ele. Para demonstrar sua riqueza, ele ordenou que cada pessoa de sua comitiva se vestisse com ouro e a mais fina, a seda persa. Cada camelo carregava dezenas de quilos de ouro puro. Ele generosamente deu ouro aos pobres, deu-os aos governantes das grandes cidades pelas quais a caravana passou e também o gastou em edifícios. Há rumores de que todas as sextas-feiras, Musa construiu uma nova mesquita em seu caminho. Como dizem os historiadores, a incrível jornada à Mecca foi um espetáculo digno de contemplação. No caminho para a Mecca, a caravana fez uma parada no Egito, onde Mansa Musa pôde exibir sua riqueza de maneira adequada. Lá, ele também se encontrou com um governante do Egito, embora ele inicialmente recusasse uma audiência. O encontro entre os governantes durou várias horas e no final Mansa Musa ganhou um poderoso aliado. Mansa Musa deixou uma impressão tão forte no Cairo que o historiador árabe Ilm Fadala Al-Omari, que visitou a cidade 12 anos depois do governante do Mali, disse que os moradores da cidade ainda se lembram dele com admiração. Foi a estada de Musa no Egito que o tornou uma lenda durante sua vida. Sua fama se espalhou pelo Egito e pelos países árabes. Histórias foram escritas sobre ele e o próprio Musa se tornou uma das pessoas mais famosas, primeiro na África e nos países árabes, e depois na Europa. Retorno Em 1325, Mansa Musa retornou ao Mali, após sua lendária peregrinação. Ele gastou uma quantidade incrível de ouro durante o Raj, mas ganhou fama e honra mundial, bem como o status de homem mais rico do mundo. De Meca, o governante voltou com vários estudiosos islâmicos. Entre elas, havia pessoas consideradas descendentes diretas do profeta Maomé. Eles ajudaram de maneira significativa no desenvolvimento do Estado. Retornando de Meca, a Musa recusou as campanhas de conquista e se concentrou na religião e na educação. No final de seu reinado, a Sankori Madrash, em Timbuktu, possuía a maior biblioteca da África em termos de livros e pergaminhos. As pessoas iam para Timbuktu ansiosas para obter educação ou por se envolver no comércio. A peregrinação do governante fortaleceu os laços políticos e econômicos de Mali com seus vizinhos orientais. Mansa Musa viveu uma vida incrível. Ele literalmente colocou a si mesmo e o Estado de Mali no mapa, fez de seu país o mais importante centro de comércio, religião e educação, e realizou a peregrinação mais lendária e incrível da história. Com sua riqueza e generosidade, ele fez o mundo inteiro falar sobre ele. Mansa governou o país por 25 anos, até sua morte em 1337. Opiniões sobre Mansa Musa foram polarizadas mesmo durante sua vida. Alguns admiraram a incrível generosidade do governante, suas realizações na conquista de regiões e seu modo de vida. E outros odiavam Musa pela maneira como ele desperdiçava seu dinheiro. Ele desperdiçou tanto dinheiro que minou as economias das cidades e países por onde passou. Por exemplo, quando o governante estava no Egito, sua estada de 3 meses baixou o preço do ouro em toda a região em 10 anos, minando assim a economia local. De uma forma ou de outra, Mansa Musa ainda é considerado uma lenda no Mali. Ele entrou para a história como um dos governantes mais extraordinários de todos os tempos. E claro, como o homem mais rico de todos os tempos. Os conquistadores subsequentes conseguiram tomar parcialmente o Mali e saquear o país, que agora parece muito diferente do que era durante o reinado de Mansa Musa. No entanto, ninguém conseguiu chegar o mais perto possível do governante do Mali em termos de riqueza incalculável. Isso é tudo pessoal! Em que você gastaria 400 bilhões de dólares? Diz pra mim nos comentários! Obrigado por assistir e até a próxima!